Deu Pereira com a porra de coxa. Pô, Pereira, caralho, velho. Pô, era pra fazer o lanche lá, pô. Parece que você foi fabricar o pão, pô. Pô, a carne tá laçando pra trás, né? Que carne, Pereira? Que carne, pô. Eu pedi misto, velho. Misto? Aí, ó. Leva o rádio aí, ó. Alô! Alô o quê, caralho? Alô o quê? Alô o meu ovo, caralho. Alô uma porra, caralho. Alô o quê? Eu tenho que aprender a falar com o Copô? Que apê, Copô, na escuta? Vietor, vem próximo Largo do Machado aí. Atrás da palmeira, mete correndo aí. Tá com a casa na viatura aí, ó. Pô, não, Copô. Tamo deslocando pra lá, para o local. Tem algo que a gente possa identificar o meliante? Tem cabelo branco por cima aí. Cabelo por cima aí. 3, 2, Copô. 3, 2, 3, 2. Aí, prepara, 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 prepara. A gente vai chegar... Vai chegar seu ovo, vai chegar minha... Porra, adianta o lado aí, caralho. O que a gente vai pegar? Olha lá. Olha lá. Agora eu gostei de fazer uma arma nova aqui. Ó, arma boa, né? Parece que ela tá meio entupida aqui. Tá entupindo o quê, caralho? Você tá maluco? Solta esse caralho aí. Deixa essa porra aqui comigo, porra. Você é doido, caralho. Tá entupindo a porra. Vai entupindo sua testa aí, porra. Vai entupir sua cabeça, rapaz. Aí o rapaz aí vai ficar achando o quê? Que você é grosso comigo toda vez. O cara tá entendendo tudo aí. O cara tá vendo que você que é bizonho, porra. Vai pra televisão aí e vai ver o quê? Se você é bizonho, se você é burro, porra. Porra, tá no estado probatório ali. Eita porra. Olha lá onde é, onde é o local, ó. Ó, chega de rapazana devagarzinho. Tem que chegar na onda. Vou descer, vou descer. Tem que chegar de rapazana. Calma, de rapazana que é pra não espantar o cara. Calma, calma. De rapazana, de rapazana. Se liga. Devagar, devagar, devagar. Devagar, humilhante lá no portão, ó. Ó, ó. A gente vai chegar devagar. Vai perguntar ele o quê que tá acontecendo. Não pode chegar de vez. Calma, devagar, 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 devagar. Pô, o cara entrou, caralho, ó. Ele entrou, mas a gente vai ter que montar uma estratégia. Vai ser mais ou menos assim. Fica ligado comigo, ó Pereira. A gente vai chegar, vai analisar, abrir o portão. Quando a gente abrir o portão, eu vou na frente com a pistola. Vou botar a pistola aqui na frente, aqui assim. E aí você vai abrindo o restante da situação. Cadê Pereira? Porra, Pereira, você tá fazendo o quê aí, porra? Caralho, você quer me fuder, meu Deus, vai me fuder. Vai me fuder, vai me fuder, meu Deus do céu. Porra, Pereira. Sai daí, Pereira. Eu fui baleado. Sai daí, Pereira. Porra, Pereira, você quer me fuder, Pereira? Calma, caralho. Para, porra. Vem cá, porra. Vem pra cá, caralho. Vem pra cá, porra. Vem pra cá, tira esse caralho da cabeça, porra. Você quer me fuder, porra? Você quer me fuder? Me dá uma porra, me dá um caralho. Vai me descer, ele vai reconhecer minha cara. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Pereira, Pereira, pelo amor de Deus, Pereira. Pereira, você vai me fuder, Pereira. Você vai me fuder, caralho. Você vai me fuder, você quer me fuder. Quanto na onda. Vem você quer me fuder, que onda. Volta a cara. Que onda que você tá cala a boca. Volta. Cala a boca. Vem, 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 vem. Vem, cala a boca, senão o Capitão vai fuder com a gente. Para. Me escuta, porra. Me escuta, porra. Você tá chegando agora, caralho. Tira essa porra dessa touca, rapaz. Ele botou... Tira. Ele botou a porra da cara ali, tia. Me fuder, você vai me fuder. Vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, câmera. Olha aí. Olha o cara aí, a vida do cara que não tem nada a ver, caralho. Você quer fuder o cara, porra. Vou proteger ele. Você quer fuder o cara, caralho. Vou proteger ele. Vai proteger quem, velho? Vou proteger ele. Fica quieto aí. Escuta a porra que eu vou falar com você agora aqui. Escuta o que eu vou falar contigo. A gente trabalha sobre estratégia, sobre progressão. Se você for de vez, você pode tomar uma porra de um tiro na cabeça. E a culpa vai ser minha, que vou ficar vivo pra ter que fazer relatóriozinho pra dizer que o Pereira não me obedeceu. Porra, Pelinop. Fica ligado. Vamos invadir agora. Um, três. Olha. Um, dois, três. Calma, porra. Calma, porra. Calma, porra. Calma nada, porra da... Calma, porra da... Vai que pariu. Você quer me fuder. Eu me fudei. Eu me fudei. Eu me fudei, porra. Tira esse colete. Esse colete não é pra você. Tira esse colete. Esse colete não é pra você, cara. Porra, tá vendo que a porra da porta é pra aqui? Ó pra aqui. Ó, ó. Eu sabia que tava aberta. A porta aberta, porra. Calma, porra. Cautela, porra. Bora devagar. Volta, 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 volta. Cuidado aí, vô. Cuidado aí, vô. Cuidado aí, vô. Nossa, é a linha de tiro, caralho. Fica atrás de mim que eu tô com a arma. Tô protegendo um rapaz aqui, ó. Fique tranquilo, irmão. É a linha de tiro, porra. Três, dois, três, dois, três, dois, a casa tá limpa. Esse é o nosso trabalho que a gente fica aí, ó. O tempo todo se arriscando na sociedade e não dá valor, tá vendo? Mas a gente já ligou uma casa já. Provavelmente deve estar na casa de cima, né? E nós estamos aqui arriscando nossas vidas pro bem da sociedade, pro bem da comunidade. Porra, menina, não faz zoada, caralho. Porra. Estamos dando a porra do depoimento aqui do documentário, porra. Vamos subir, vamos subir. Sempre atrás de mim, na linha de ação. Não fica na linha de tiro, não. Sempre atrás de mim. Vamos lá. Ó, deixa eu falar. Deixa eu falar. Me escuta, caralho. Ó. Eu vou subir pra fazer uma ronda lá em cima. Eu vou com você. Você vai olhar o repórter, vai cuidar do repórter. Vou cuidar dele. Romando, fica tranquilo aí, viu? Beleza. Vou deixar o Pereira contigo aí, viu? Qualquer coisa aí, você passa pra mim aí, véi. Cuida do cara aí que eu vou fazer só uma ronda lá em cima, lá. Conversa com o cara aí. Vai deixar a arma comigo, não? Eu vou subir sem arma, caralho. Eu vou subir sem arma. Eu vou subir de peito aberto. Você tá com a porra do colete aí? Porra, na hora você se joga na frente dele aí, pô. Rapaz. Era pra você estar com a gente semana passada, pô. Você não veio. Pô, e aí? Qual foi aí essa abordagem aí? Rapaz, semana passada, meu irmão. A gente foi numa casa de um traficante. Eu matei três. Três. Ó. Três. Foi onde ali isso? Eu cheguei logo, tava na porta, deu tudo na cabeça. Eu não gosto de muita conversa comigo, não. Foi no bonde da formiga, pô? Foi lá mesmo. Pô, você tá sabendo? Foi eu ali, pô. Foi essa favela aí. Uxi, uxi, foi eu os três, ó. Eu só deixei um pra ele que eu fiquei com pena. Porque ele tem medo de matar, tal e ele é frouxo. E você, você tá o quê? Você tá quanto tempo no comando aí? Ah, eu tô já... Tem três meses. Eu comecei agora, mas eu tô aprendendo. Tô de boa já, graças a Deus. Tô fera. Só ontem. A gente já abordou cinco. Ô, você, cara. Tô contando ele aqui daquela chacina que a gente... Que porra de chacina, caralho? Você é maluco? Que que é minha futeia, pô? Que porra de chacina? Que... Chacina o quê, pô? Isso aqui é minha futeia, pô. Miliente, tá no sofá. Tá no sofá? É, tá no sofá. Calma, porra. Calma, porra. O cara tá no sofá, porra. Você esqueceu que sua missão é proteger o repórter? Proteger o repórter. Então, porra. Proteger o repórter. Então, tem que aprender a fazer o trabalho direito, pô. O rapaz aqui tá suado. Pronto. A gente vai e vai acompanhando você. Já posso ir? O que rolou lá na frente, você sai da linha de tiro que é o pó, pô. Já posso ir? Viu? Na hora eu vou defragar alguns disparos e aí sai da frente que o couro vai comer pro lado dele lá, que tem que ser pro lado dele. Nós estamos trabalhando em prol de ajudar a sociedade. Pode? Vamos subir? Vamos subir. Então, bora. Vai lá, vai lá. Esse cara que me fudeu. Devagar, porra. Devagar, porra. Devagar, porra. Devagar, porra. Devagar, porra. Devagar, devagar, devagar. Devagar, devagar. Devagar, 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 devagar. Olha lá o meliante lá. Onde está se preparando pra mais tarde cometer um delito aí, ó. Ainda com a audácia de dormir. Nós vamos invadir, né? E fazer um trabalho em defesa da sociedade. Ele vai ser autuado em flagrante no artigo 157, né? E aí vamos estar buscando esse meliante aí. Não sei, cara. Um, dois... Ua, caralho! Porra! Para, porra! Pera aí, pera aí! Acabou aqui, acabou! Troca o pente, porra! O rosa... Porra, que pente é esse? Você tá querendo? Esse é mais um trabalho que estamos fazendo, humilhante, sendo autuado em flagrante. Ele estava dormindo, né? Tivemos alguns pequenos probleminhas aí, mas ele está sendo autuado em flagrante. A casa é minha! Cala a boca! Eles buscam dizer que a casa é deles para que o trabalho não seja feito e o trabalho está sendo feito pela polícia aí. O que está acontecendo? A casa é minha! A casa não é sua, a casa... Bora! Tudo o que ele disser vai ser usado contra ele no tribunal. Tá todo mundo sabendo aqui. Já olhou? Pera aí, porra! A apreensão tem que ficar bonita na cena aí. Aqui! Cadê minha? Olha só! Olha minha foto aqui! Minha foto aqui! Pela voz de Deus! Pela voz de Deus! Leva ele! Leva ele! Aqui! Tá vendo que não é ele? Tá vendo que não é ele? Essa aí! Acabou! 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 Bora! 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 Na frente aqui! Bora! Bora! Porra! Tem que aprender a fazer a situação, porra! Você viu o que eu disse? Você viu o que eu disse que nós é barril? Toda vez nós faz isso aí, ó! Quando nós não mata, nós prende! Bora! Vai estar na viatura! Bora! Abre a viatura lá com você! Bora! Vai no meio de ante! A viatura! Bora! Pega a chave! Bora! Pega a chave! Pega a chave! Pega a chave! Pega a chave aí! Bora! 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 Esse é mais um trabalho da polícia, né? Tirando esses meliantes no meio da rua. Você vê que o meliante forçou pra querer entrar na viatura. Mas ele vai ser levado agora pro 95ª UDP, né? Por essa 79ª e meia circuncristão policial, né? E tamo aí ao comando do delegado Marreta. Solta, porra! Solta, porra! Tô dando entrevista aqui, porra! Deixa aí! Que a gente... O restante a gente dá o jeitinho de fechar. O primeiro é aqui. Poxa! Quando eu quero fechar a câmera, a gente dá o jeitinho dele entrar. Então, assim, eu queria agradecer a você, o repórter aí. Muito obrigado! Valeu! E esse é mais um dos trabalhos da polícia. Bandido bom, é bandido preso aí. Você tá vendo aí, né? Tá resistindo, mas é coisa que a gente reza. Valeu! Tamo aí! A polícia é esse aí, tá vendo? Faleu o que é você! Tem muito que tá enfeitando... Faleu o que é você! Eu vou aprender direito! Tá vendo? Eu vou fazer a coisa certa! Só que você precisa parar algumas coisas aí, pô! Você tá vendo aí... Mentira, velho! Puta que pariu! O cara tá fugindo, caralho! Pega! Pega as porra! 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 Obrigado.